Tem um conceito lá na escola de música da Índia que funciona da seguinte maneira. Eles pegam quatro pontos da música. O primeiro ponto eles chamam de... Eu tenho uma cola porque quando eu passo uma informação eu quero ter certeza de que eu não estou passando, principalmente quando se trata de nome, de palavras. Paravac. Paravac eles chamam de fala suprema. Sim. Que é o chakati pratyayá. Isso é algo que está no topo. Nós vamos entender o contrário depois. Depois eles tem o pachianti vaque, que é a fala invisível do som. Na sequência, descendo a escala, tem o madiyama vaque, que é uma fala intermediária. E finalmente tem o vaikari vaque, que é o que é o que é... O som normal. Eu estou falando com você. De baixo para cima agora. O primeiro é essa fala nossa aqui. Essa fala que nós temos manifestada aqui. Propagado pelo ar. Só um pouquinho o microfone aí. Senão o pachianti, o vaikari vaque não sai. Exatamente. Exato. Isso aí é o divane. Essa fala é a divane. Essa fala é uma expressão do corpo. Tem também o que é o ruído grotesco. O ruído do cara que passa com a moto na rua. Sim. Estula chabidá. É estula em sãs que tem tudo aquilo que é pesado, denso. Isso mesmo. Estula chabidá. É o grotesco, o som grotesco. No segundo andar, que é o madiyama vaque, nós temos essa fala intermediária. É um som como pensamento. Matrica. Nós pensamos, segundo os antropólogos, há seis mil anos. Antes, nós não pensávamos. O homem começou a ter pensamentos há seis mil anos. Esse pensamento foi se desenvolvendo devagar. Não tinham palavras. Tinha pensamento, mas não tinha palavras. Não tinham a expressão grotesca, a fala. Três mil anos depois, já era um pouco mais, já tinha melhorado. Talvez o Moisés tenha subido lá na montanha. Não sei. Não sei. E escutou na cabeça dele a voz falando. Não matarás. Você não escuta essa voz do pensador e o pensamento? Como diz Krishnamurti. Krishnamurti falava muito nisso. O pensador e o pensamento. Você não escuta você falando. Sabe quando você vai fazer o jogo na lotérica? Dessa vez eu vou ganhar. Krishna. Me dá aqui os seis números dos 500 milhões. Eu vou ganhar. Aí vem aquela vozinha lá no fundo e fala. Vai nada. Você não tem cacife para isso. Não vai ganhar coisa nenhuma. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Eu vou fazer. Não vai não. Você não está escutando uma voz? Talvez ele tenha pensado que essa era a voz de Deus. Não sei. Entende? Era uma colocação. Então esse som. Depois o terceiro som, que é o Pachiante Vak, é a fala invisível. É o som como uma imagem só. Aí que nós vamos lá. Visualização. No Shiva. Você pega a figura de Shiva. O Wagner pode falar disso maravilhosamente bem. Esse é o assunto. Ele sabe tudo sobre isso. Ele tem o Rio Ganges na cabeça. É o coquezinho dele soltando aquele faixa de água. Ele segura um... Qual que é o chakra coronário do Shiva, né? Ele segura um tridente. Ele tem cobra no pescoço. Porque não tinham palavras. E precisava dizer alguma coisa. Então tinha o quê? As imagens. Talvez no mundo espiritual, eles não falam a palavra maçã. Ele pensa na maçã e você vê a maçã. Sim. Ele pensa no carro e você vê o carro. Ele é uma troca de imagens ali. Não tem nem o som do pensamento. Não tem nem o som do pensamento. Aquela voz que fala dentro de você. Que é o que a gente tenta acalmar na meditação. E lembrando que a palavra mantra vem de man, que é a raiz da palavra manas. Que é a mente, trá, que é controle ou liberação. Mantra, liberação ou controle da mente através de uma dada palavra. Só que a palavra antes de sair aqui, ela nasceu na mente. Então todo som nasce primeiro aqui e depois ele pode ser veiculado. Mas ele pode existir só no plano da mente, que é o que ele está falando. É esse aqui, a fala invisível. É o som da imagem. E finalmente o paravac. Que é o som do Supremo. Essa eu não sei explicar. Essa eu não sei explicar. Quem quiser pesquisar, é o livro Nada Brahma. Que é um clássico internacional. Do Joaquim Ernest Bennett. Um grande crítico musical e músico. Da editora Cultix, prefasta o Fritz Jopka pra cara. O livro é excepcional. Ele trata dessa mística da Índia, principalmente com a questão dos sonhos. Aqui é um livro de referência nisso que ele está falando. Nada Brahma. Esse é o Chiriki Pratyayá, como a gente fala lá na Índia. Ele é o On. O On. Ele é o On. Agora, quando você pega aqui embaixo e pratica o On aqui, você está aqui embaixo. No Vaikari. Que está ligado com aquele que está lá em cima, do quarto degrau. A tua avó. Quando você fala, você está ligado aqui em cima, no On. Por isso que Santo Agostinho dizia, se não for pra falar bem, não diga nada. Por quê? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você escuta. Você é aquilo que você... Não tem um ditado? Nós nos tornamos aquilo que comemos. Eu acho que isso se torna muito mais aquilo que você escuta e depois fala. Então, toma muito cuidado com o que você fala. Porque, dependendo do que você fala aqui, você está expressando... O que você expressa aqui, na fala manifesta, no Vaikari, vem lá do Paravac. Vem do Paravac. Elas não são separadas, essas quatro coisas. O Vaikari, o Madhiyama, o Prashanti e o Paravac. Não são separadas. Elas são uma coisa só. Só explica de novo, então, aqui, porque as palavras indianas vão lá. A voz nossa manifesta, Vaikari... É a mais baixa. É, essa que a gente está usando aqui, que se manifesta por ondas sonoras e propagadas pelo ar. A fala intermediária é o som como pensamento. Na mente. Na mente. É aquele que fala, não vai ganhar, não. É a voz da consciência. A voz da... Madhiyama, é a Madhiyama. Essa é a voz do pensamento. Tá. Depois, tem o Pachiante, que é a fala da imagem, além do som. Tá certo. É aquela simbologia do Ganesha. Obviamente que ninguém vai acreditar que exista um menino que tem uma cabeça de elefante. É um simbolismo. Se eu falar pra você que... Você não vai falar... Não é possível. Mas a simbologia que aquilo representa pra você, se você puder transferir tudo aquilo que está dentro ali, pisar no ratinho do ego. Entendeu? E adocicar sua vida, ser uma pessoa doce, ele está te oferecendo doce, certo? Vai te mudar muito. Então, é esse caso aqui, é essa voz aqui. E, finalmente, o Paravag, que é o Nade, ou Nada. O som supremo. Nada. 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 É o som sem som, o som sutil. Então. Não se propaga pelo ar, é o som do eterno. É o som seminal. É o on. Chábida. Exatamente. É o som seminal. Quando nós entendemos isso aqui, quando você consegue entender isso aqui, aí você vai ter aula de cítara. Agora, veja só. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês dois. Cítara é aquele instrumento? É. Pergunta pra vocês dois. Já escutaram o mantra on no YouTube ou em algum CD? Já ouviram o mantra on? Já. O que vocês escutaram não era o on. Veja. O som só se propaga pelo espaço. Pelo ar, desculpe. No espaço sideral, é o vácuo. Não tem som. Então você não poderia produzir um som lá fora, no espaço sideral. Sim. Se você tá falando de um mantra que viaja pelo universo, ele não tá viajando pelo ar. Ele não é um som. Senão ele não se propagaria no espaço. Então o que vocês escutaram? Um grupo de seres humanos emulando com a voz aqui, um som que ninguém nunca ouviu, porque era o som primordial. Então é isso que o Auro tá falando. Você escutou o som aqui, ó. Que é o último. Vai, Kari. Sim. Na origem, era um som sem som que é a base de tudo e que se manifesta no som daqui. O on que a gente escuta é cantado por seres humanos. O on no espaço sideral não existe, onde não tem nem ser humano. Ele existe sem o A, porque não é um som. É isso que é chamado nada em sânscrito. Nada Brahma. O som sutil do eterno. Você não escuta com os ouvidos, você escuta com o coração. Então... Obrigado.